Música Dois empresários investigados na Operação Custo Brasil não conseguiram afastar medidas cautelares no Superior Tribunal de Justiça. A operação faz parte das investigações sobre irregularidades na Petrobras. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar em favor dos empresários Joaquim José Maranhão e Emanuel Dantas do Nascimento, sócios da empresa Consucred, investigados por suposto envolvimento em pagamento de propina a servidores públicos e agentes políticos. Os empresários foram investigados durante a Operação Custo Brasil, um desdobramento da Lava Jato, e por isso foram submetidos a medidas cautelares, como a apreensão dos passaportes e a proibição de manterem contato entre si. Eles também firmaram um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Planejamento, que teria movimentado mais de 100 milhões de reais, supostamente utilizados de forma ilícita. No STJ, os empresários alegaram que as medidas cautelares não foram fundamentadas, principalmente a que impede os sócios de manterem contato entre si, o que prejudicaria o trabalho da defesa. Mas a ministra Laurita Vaz discordou e entendeu que as medidas impostas não se mostraram desproporcionais. Música Música